Douglas, daqui a pouco a gente vai falar sobre a convocação da Seleção Brasileira também. Nossa, tem muito assunto hoje aqui. Mas você acha que o Roger Guedes merecia uma vaga na Seleção e se ele merecia estar no lugar do Rony? Por que a mesma posição? Porque, na verdade, Seleção é quem está melhor. O Guedes hoje está melhor que o Rony. Se for por essa lógica, né? Sim, sim. O Guedes está com 17 gols. O Corinthians tem 35. Dos 35, ele fez 17. Ele é o artilheiro do Corinthians na temporada. Então, se é por momento, ele merecia uma chance. Eu acho... Essa é a minha opinião, entendeu? E você, Souza? Eu acho que se tivesse que levar... Tirar alguém para levar o Guedes, teria sido o Malcom. O Malcom? É, eu teria tirado ele. É que o Malcom jogava do outro lado. É, mas se for pelo momento, assim... Eu vou te dizer, quando o Yuri Alberto foi convocado... Quem? Ele surpreendeu muita gente. Sim, não. Tiraram muita onda de mim. Eu tive num programa, eu fui o primeiro cara a falar sobre o Rony na Seleção. Por incrível que pareça. E aí, todo mundo me xingou. Não, você está louco, não sei o quê. Você falou antes dele ir ou você falou quando ele foi ou você falou porque ele foi? Não, antes dele ir. Ah, tá. Porque assim... Antes de ser convocado, você já citou o nome dele? Eu citei o nome dele. Ah, então bomba no YouTube. Souza... Convocação de Rony tem dedo de Souza na Seleção Brasileira. É, tem... Corta essa partilha. Eu acho que ele jogou com o Ramon, Rió. É. E aí, quando eu falei, muita gente falou um monte de coisa. Não, mas o Rony... Cara, não é pelo futebol do cara, é pelo momento. Até onde a gente sabe aqui, convocação... Eu não perguntei a você, Siri. Fica quieto, entendeu? Não é Siri, é Siri. É Siri, é isso aí, cara. Minha cidade é Siri, mas só é Siri. É aquele que é assim? É esse daí mesmo. E esse aqui? Esse é o caranguejo. Ah, até era só pra ver que você estava ligeiro. Não, eu estou ligeiro. É só isso, meu irmão. Só dá uma quebrada. Olha só, então, futebol é o momento. Então, o momento do Rony, naquela ocasião, era muito bom. O cara era o principal hostilheiro do Palmeiras, na época. Claro, ele veio de uma cirurgia agora, mas é um cara que vem. E ele está indo. O Ramon convocou ele, não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele surpreendeu muita gente. Ele teve três, quatro chances de gol. É, e ele jogou bem pra caramba, entendeu? Então, eu acho que se tirasse alguém, tivesse que tirar alguém, tiraria outro jogador. Mas eu concordo que é o momento do Yuri Alberto, do Jorge, desde o dia... Yuri, o teu problema é só falar... Fala só Alberto. Só Alberto que é melhor, Alberto. E o Yuri te dá um... Esse Y é sacanagem pra fazer um... Y. Ah, agora tá. Ele é sacanagem pra arrebentar a minha vida. Então, desde a primeira convocação do Yuri Alberto... Era pra ter ido o Roger Guedes. Hoje está uma benção. Era pra ter ido o Roger Guedes. Desde o momento passado, o Roger Guedes estava jogando melhor do que o Yuri Alberto. Agora saiu bem legal, entendeu? Sim. Agora eu mudei a fisionomia, mudei a tonalidade da voz. Fui pra uma terceira corda vocal da região epogástica. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Então, desde o momento passado, o momento era do Roger Guedes. Mas agora eu não tiraria o Rony, até pelo que ele fez na convocação passada. Mas aí a pergunta que tá... E por que que nunca levou o Dudu? Boa pergunta. Porque pra mim o Dudu... Tudo bem. O Dudu não fez um gol no Campeonato Paulista, não tava... Mas se for pro gol, pô, o Yuri Alberto foi, pô. O Dudu é o jogador mais regular do Palmeiras há muito tempo. Há muito tempo. Pô, o Yuri Alberto ficou... Há muito tempo. Quanto gol o Yuri Alberto tem no ano? Um gol, eu acho. Ele foi pra seleção também. É, o Dudu é uma... É uma dó. É uma pergunta... É uma pergunta fácil de se escolher, difícil de se entender. Porque... Dudu, ele é bom taticamente, ofensivamente. Ele é muito foda, é muito inteligente. Ele joga com a bola e sem a bola ele joga pro time. É difícil você ver um jogador do meio campo com a frente ter essa leitura. Ele é um baita do jogador, mano. Ele joga pro time. Ele joga pra caraca. Ele não é o cara que é egoísta, que quer aparecer, que quer ser. Então ele... Boa pergunta, velho. É. Boa pergunta. Fica aí, Ramon. Duas palavrinhas pra você, tá? Parabéns. Com certeza.